Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Dismantle. Tudo bem com vocês? Espero que sim, como sempre. Maravilha! Começando o vídeo aqui, acho que é de número 5 ou 6, já nem lembro, já perdi as contas já. Começando diretamente do episódio passado, tá? Eu peguei algumas coisas aqui, episódio em off, né? Eu li uma limpada aqui nessa casa e tal, quebrei algumas coisas que estavam no meio do caminho. Cateei a barrinha final do machete, tá? Então, eu vou vir aqui nessa Crafting Station, ou Workbench, quase que eu misturei os dois ali, e vou fazer o upgrade disso aqui para o level 27, certo? Depois a gente vai precisar de um pouquinho mais de Rubber, bem um pouquinho ainda mais de Iron, né? E aí basicamente vai ser o item, o nível final, né? Inclusive eu não tinha visto essa coisinha aqui. Galera, se você está gostando do vídeo, tá? Que nem eu disse, né? Eu ainda não vi os vídeos passados, tá? Eu ainda não vi o episódio número 4. Bom, como esse aqui é o episódio número... Estou falando do episódio número 4. Provavelmente, né? O episódio... Esse aqui é o 5, então, né? Esse aqui provavelmente é o 5. Beleza. Então, é isso. Não vi os comentários dos vídeos passados ainda, mas com certeza, né? Vocês já deixaram bastante... Já tem bastante comentário aí nos outros, né? Que vocês adoraram esse jogo, né? Que inclusive vocês também vão comprar, né? Se porventura eles saem para extrair Xbox e tal, né? Eu não sei se vai, não tenho informação, mas eu acho que... Olha, eu não duvido que sim, né? Que tenha um port. Não vou nem dizer port, né? Mas eu vou dizer que... Literalmente, né? Sai uma versão aí... Uma versão efetivamente aí para o Xbox ou alguma coisa do tipo, né? Mas de qualquer forma, é um joguinho bem leve, né, cara? Com certeza eles vão fazer um port e tal, né? Não que dependa disso, exatamente, né? Mas com certeza eles vão fazer alguma coisa, né? Com esse joguinho também nas outras plataformas aí, né? Vamos colocar desse jeito. Deixa eu quebrar esse monte de coisa aqui, Que é completamente satisfatório você sair regaçando tudo isso aqui, né? É uma maravilha, né? Isso aqui eu só consigo quebrar com a crowbar. Crowbar tira 28, né? O machete tira... Acho que é 27 agora, né? Tira um pouquinho mais de hit, de dano, aliás, né? Aliás, um pouquinho... Um é menos, né? De dano. Lembrando que a crowbar você consegue quebrar basicamente tudo, né? Com a crowbar. Agora com o machete, não, né? Beleza. Quebrar tudo que for possível. Inclusive isso aqui, ó. Da barrinha de ferro que eu preciso e muito também, né? Então só coletando esses itens aqui. Tinha um quadro ali. Regaçou também. Isso aqui vai pro saco também. Filho de bola. Isso aqui acho que vai me dar ferro também. O que é isso aqui? Umas caixinhas de leite, né? Parece, sei lá. O que é esse negócio aqui? Ah, iron bar. Beleza. Não duvido que esse negócio também me dê iron bar. Inclusive é level 30, né? Ou seja, o nível máximo aí da... Do machete, né? Mas eu duvido que a gente consiga quebrar esse negócio com o machete, né? Tem uma bandeira dos Estados Unidos ali. Beleza. Uma caixinha de leite, eu acho, né? Não sei. Tá aqui embaixo no chão, ó. Regaçou. Aquilo ali não dá pra quebrar. Deixa eu arregaçar isso aqui também. Será que vai dar o quê? Ah, vai dar cerâmica e iron. Beleza. Então a privada aqui. Mais cerâmica, boa. Isso aqui vai dar o quê? Deu ironzinho, né? Um ironzinho esquisito ali. Beleza. Quebrar essas coisas aqui também. Cara, é muito bom, né? Esse negocinho do bolso, né? Que você consegue, tipo, quebrar bastante coisa, né? É muito bom isso. Muito bom. Deixa eu ouvir esse radinho. Beleza. Coloquei pra tomar cuidado, né? Que os caras, quando eles... Quando, né? Eles se levantarem, eles vão vir a milhão. Vamos colocar dessa forma, né? Os caras vão vir a milhão. Então... A gente também não sabe o que é Crown Station até agora, né? A gente sabe o que é. Parece que é tipo um... Como se fosse um chefões, né? Sei lá. Mas a gente não tem muita informação, né? Mas a gente não tem muita informação, né? É... Dessa, né? Crown Station aí, né? Põe a portinha aqui. Agora a gente só falta... Né? Limpar, basicamente. Essa... Esse lugar aqui, né? Ó, umas partes eletrônicas ali. Show de bola. Tô vendo que tem um zumbi, né? Um zumbi não, né? Um servinho aqui na esquerda. Olha só. Preciso de um couro, né? Preciso de um courinho só. Galera, sabe o que eu acho que eu vou fazer? Eu acho que eu vou dar um upgrade nas faquinhas, cara. Porque eu consigo pegar mais faca, né? Às vezes eu fico levando 7x1 aí. Search... Uh, red. Ah! Ah, eu liberei uma receita, né? Aquilo ali é uma receita, eu acho. Deixa eu guardar aqui. Eu não sei se isso aqui precisa de lockpick, né? Mas se precisa de lockpick, a gente já tem, né? Então, tá de boa. Ou seja, né? Mesmo se precisar de lockpick, eu realmente nem ligo, né? Porque eu já tenho lockpick. Isso aqui vai dar plástico, né? Plástico com um pouquinho de iron. Faz sentido. Isso aqui parece que é uma cadeira de madeira, né? É, drop o iron. O que que temos aqui? Temos cebolas, beleza. E aqui? Esse negócio aqui que é lettuce, né? Que acho que é alface, né? Esqueci o nome. Beleza. Olha só, dá pra fazer bastante coisa aqui, hein? Deixa eu... Hum, red. Ah, eu não tenho o negocinho aqui. E o cornicob eu não tenho também. Mas, ó, a gente tem essas duas receitas novas aí, né? Pra vocês verem, né? As receitas são bem diferenciadas. Se liga. Não é só, tipo, 3 tomatinhos, né? Ou 2 ovinhos. Não, tá vendo? Precisa de 2, 7 disso. Cornicob precisa de 9. É bem pesadão, né? Beleza. Bom, eu vi o bichinho aqui em cima. Preciso de... Nossa, preciso de mais 2 cerâmicas. Olha o bichinho ali, ó. Será que consigo chegar nas costas dele? Ah, que droga. Ui, acertei nele. Caramba. Ah, droppou, droppou. Legal, droppou. Ah, é um deer female? Por que ele... Ele... Ele constou como um monstro novo, né? Constou como um monstro novo. Creatures. Tem o deer e... E é isso. Não sei. Ué, que estranho. Bom. Apareceu o negocinho lá, né? Do deer, né? Mas não entendi. A coisa é como se fosse uma novidade, né? Mas a gente já matou alguns deers. Alguns não, né? Bom, eu com vocês aqui matei alguns, né? Mas com certeza, em off, eu matei... Ainda mais, né? Algum... Joguei ali. Ainda mais alguns, né? Cara, mais duas... Mais duas cerâmicas, a gente consegue fazer o upgrade pra backpack, cara. Hum... Eu devia, acho que eu ia ter pego aquela wishing well, né? Ter pego a cerâmica. Na minha cabeça tava falando, acho que eu vou pegar a cerâmica. Mas depois eu falei... Ih, pega não. E aí agora eu tomei o 7 a 1, né? Porque eu podia estar fazendo a backpack agora. O upgrade da backpack, né? Bom, mas tudo bem. Deixa eu ver o que nós temos aqui, ó. Essa fairwood já está 20% concluída. Ah, eu fui um pouquinho aqui pra baixo. Eu encontrei uma... Como se fosse um... Tipo, um supply drop, né? Deixa eu passar aqui embaixo pra vocês verem. Eu não cheguei a olhar 100%, tá? Ó, eu só vi essa parte aqui. O que é isso aqui? Locked. Trancada a 4 mil e... Por que o tempo vai subindo? O que a gente faz com isso aqui? Eu não sei. Tipo, eu não sei. Realmente eu não tenho a menor ideia. Ó, o próximo upgrade, né? O próximo upgrade no machete, eu acho que eu consigo quebrar essas graminhas aqui com hit, tá vendo? Tem umas berries aqui, deixa eu ver. Como é que eu abro o inventário? Ah, eu só clico aqui embaixo, tá? É, eat. Aí. Beleza? É, minha vida não está full, mas está quase full. Uh, isso aqui foi um crítico, hein? Foi um críticozinho. Vou pegar isso aqui. Morreu. Eu não vou quebrar os matinhos agora. Oh, tem um zumbi aqui que eu nem vi. Você não precisa nem carregar, né? Dá carregadão naquele zumbi ali, ele já morre com uma parrola nas costas, né? Acho que quando você vai pelas costas, ele infringe... Não sei, né? Mas acho que ele infringe cerca de 50% de dano a mais ali, né? Olha, esse mushroom não deu aquele drop chance de 50%, infelizmente. Tem umas árvores vermelhas ali, né? Opa, acho que é algum chefãozinho, hein? O machete está forte, hein, bichão? Está tree hitting esses bichinhos aí. Ai, tomei. Morreu. Passando por aqui. Só para liberar o mapa, né? Morreu também. Quebrar esse negócio porque já está meio quebrado mesmo. Oh, mushroom red. Será que a gente consegue usar esses mushrooms para fazer comida também? Eu acho que sim, né? Não sei. Ah, tem mais ovinhos aqui. Bom. É bom, né, que eu já cato esses ovinhos aqui. Eu não preciso voltar aqui de novo, né? Para pegar os mesmos materiais, né? Morreu. Eu também não tenho mais... É, esses negócios aqui eu não sei se dá para usar para fazer comida, né? Ou, sei lá. Alguma receita, né? Não sei. O que dá para perceber é que a gente vai encontrando, né? As receitas espalhadas no mapa, né? Falar nisso, acho que eu posso voltar ali e ver o negócio da quest. Ah, está pertinho, cara. Está pertíssimo. Está pertíssimo. Vou fazer o seguinte. Vamos voltar ali. Ah, é verdade. A gente deu upgrade no machete. Dá para quebrar esses pneus aqui agora. Ué, tinha outro? Ok. Ah, tinha um em cima do outro, né? Entendi, entendi. Falei, ué? Deixa eu quebrar com isso aqui. Eu acho que a gente vai conseguir coletar os itens, hein? É, fazer a... Ó, isso aqui regenerou o HP, eu acho, hein? Ou não, era outro lugar. Eu acho que era outro lugar, né? Não sei. Beleza. Um em cima, deixa eu ver como é que está aqui. Dez minutinhos? Caramba, já passou vinte, caramba. Deixa eu passar aqui de volta. A gente tem a questzinha aqui, né? Ela está pertinho aqui, ó. Está vendo? Pertinho daqui. Depois a gente vai para a esquerda, a fulsão lá. Fulsão na treta. Ó, eu acho que já está pronto, hein? Ah, olha só. Harvest. Bup. Dropou um monte. Beleza. Ó, dropou um monte de corne aqui, hein, cara? Esses tomatezinhos aqui, quantos que vão dropar? Ó, plantei um. Me deu quatro, mais ou menos, hein? Ó, esse aqui deu ainda mais. Uh! É legal, legal, cara. Legal. Dá para fazer bastante coisa aqui, hein? Eu vou plantar ainda mais esses negocinhos. Ó, dá para fazer o cornicob ali, inclusive. Ah, agora não dá mais. Ah, ele custa dois. Ah, entendi. Ó, tá bom. Let us see, deixa eu ver. Dá para colocar aqui. Ok. Para uso, né? Eu acho que é um... Uso por semente, três. Eu acho que está meio bugado, né? Porque ele está falando que eu usaria três sementes, né? Mas aí ele plantou uma. Ele plantou com uma só, né? Beleza. Ah, aparece aqui, ó. Agora que eu notei. Se liga. Aqui, ó. Crop size, grow time. Está vendo? Grow time. Ah, demora tipo uns cinco minutinhos, né? Tal. Ah, legal. A gente consegue... Uh, aqui está pronto. Você consegue basicamente dupar o negócio, né? Cara, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer essa cornicob aí. Só que eu não tenho lugar aqui, né? Para fazer. Será que nessa casa aqui tem algum lugarzinho? Não. Certo. Deixa eu fazer o seguinte. Cornic. Deixa eu plantar aqui. Eu vou deixar com nove. Eu vou deixar com nove. Plantou? Precisou de dois ali? Ah, legal. Vou deixar desse jeito mesmo. Vou deixar desse jeito mesmo. Desse jeito mesmo. Por quê? Porque a gente agora vai lá para cima. Eu vou... Deixa eu ver. É para lá? É, para lá. Cadê? Para cá, ó. Eu vou mandar um relay. É, para lá mesmo. Eu vou mandar um relay aí. Aí no meio do caminho, né? Quando a gente encontrar um negocinho para cozinhar. Eu vou lá e faço a cornicob. A cornicob, entendeu? Eu já vou lá e ganho mais cinco de HP, né? Mais cinco... Max H HP, né? Morreu. Temos o relayzinho na parte de cima ali. Inclusive, deixa eu dar uma passada aqui. Aqui não tinha um negocinho para... Não, não tinha, né? É. Aqui não tinha um negócio para cozinhar, não. Deixa eu descer aqui. Temos uns mushrooms. Esses aqui são os mushrooms que você come, né? Se não me engano. Deixa eu tirar isso aqui daqui. Tirar isso daqui daqui também. Ali é para fazer crafting. Aqui, tem um negocinho de cozinha aqui que eu lembro. Aqui. Beleza, deixa eu fazer o cornicob. Cinco que é neat. Oh, não tem? Ah, tá. Eu tenho que colocar. Ok. Reduce e sei lá o que. E bread, eu preciso de... De trigo, né? Trigo e dois negocinhos desse aqui. Tá bom. Se eu colocar... Bom, esses daqui eu tenho um monte, né? Se eu colocar um desse, um desse, um desse... Ah, não consigo, né? Tá, eu não vou usar os itens, não. Eles voltam para o meu inventário. Legal, não preciso ficar retirando eles, né? Isso é bom também. Deixa eu... O que é aquilo ali que tinha ali? É, uns zumbis. São dois zumbis ali, tá? Tá, eu tô olhando aqui no canto, né? Direito da tela. Ah, pera aí. Tem aqui umas coisinhas. Mas eu não voltei para isso, não. Eu vou voltar, eu vou... É nessa casa que eu tinha visto, né? Debaixo aqui. Na verdade, tinha uma outra aqui, né? Não. Ih, ué? Não lembro. Não sei. Acho que devia ser mais um pouco para trás aqui, ó. É, acho que era no Lone Field ali. Mas querendo pegar as duas cerâmicas, né? Que eu tinha visto uma canequinha, né? Tinha visto uma canequinha. Aí eu já queria fazer a backpack log, entendeu? Pagar mais slots. Bom, vamos passando por aqui. A gente tá chegando perto aqui de algum lugar. Morreu. Twin Lakes Camping Grounds, né? Os lagos gêmeos. Nas arredondezas vamos colocar assim dos campos gêmeos, sei lá. Ó, isso aqui é... Isso aqui é Iron, hein? Ou seja, pode ser que a gente finalize o machete aqui por perto. Ah, um negocinho de fishing. Legal, cara. Ó, tem um negócio de fishing aqui. Será que a gente consegue pescar em todo, em todo, em qualquer lugar do jogo? Traveling, do you think everything is normal? Olha, madeira eu não consigo quebrar com uma, uma, uma coisinha dessa aqui, né? Tirar essa graminha... graminha não, né? Essas folhas daqui. Dar uma limpada no local, pegar isso aqui. Aí eu acho que com o machete ali... Dando o upgrade no machete eu consigo quebrar aquilo ali com um hit, cara. Essas... 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 Essas Bushes, né? Basicamente. Deixa eu ver um negócio aqui. Beleza. Ah, deixa eu ver aqui. Ah, aqui ó. Craft Fishing Rod. Ah, legal. A gente já craftou a Fishing Rod. Beleza. Acho que é ESC, né? Isso. E a gente vem em Inventory. Eu vou substituir aqui pela Fishing Rod. Inclusive, o Tackle... Ah, eu precisaria do Tackle, né? Pra pegar 75% a mais de velocidade, né? Mais rápido. Só que no momento eu não vou fazer agora não. Porque eu tô querendo fazer o machete, cara. Machete é prioridade, né? Bom, a gente vai ter nosso primeiro contato com a pescaria agora. Sim, eu vou pescar. Só vou cortar essas... Quebrar essas folhinhas aqui. Porque sabe como é que é, né? Eu tenho uns gatilhos aí que... Vai deixar o negócio limpo. Depois acho que eu vou fazer o quê? Acho que depois acho que a gente vai pegar tanta plantinha, né? Tanta dessas plantinhas aqui. Que eu vou fazer acho que em todo Campfire, né? Próximo de todo Campfire, acho que eu vou fazer umas plantations. As plantaçõeszinhas. Vou colocar isso aqui, aqui. Apertar o 1 aqui, né? O 1. Pra trocar o item do inventário. Como é que eu... Opa! Quase que eu quero... Ah, ali, ó. Ele fica... Ele fica brilhante, tá vendo? Deixa eu apertar aqui, então. Oh! Ah, troquei ali. Ele acende. Então, se eu tiver nas costas aqui, ele fica apagado. Se eu tiver apontado pra coisa, ele acende. Ah, deixa eu ver. Eu tenho que... Eu tenho que clicar aqui? O que eu tenho que fazer? Não, não tenho o que clicar, não. Aí ele pesca só assim. Caramba, deu 200 de XP um peixe? Nossa, deu 200 tão de XP? 220. Tá subindo? Tá subindo de 10 em 10% toda vez que eu pesco alguma coisa? É isso mesmo? Hum. Parece que é uma folha. Porque me deu 250 de XP, ok? Deixa eu pegar mais um peixe aqui. Ah, pegou todos agora. Quest complete, beleza. Fishing like a second nature tree. É, claro. Pescou um monte de peixe de um segundo pro outro, né? Parece que é natural mesmo esse boneco aqui. Acho que ele já pescou várias vezes. Ó, tô apertando os botões. Ah, você clica. Você clica, ele pesca. Você clica de novo, né? Como se fosse pra pescar de novo e ele para de pescar. Entendi. Legal. Legal. Ah, um red herring, né? Uhum. Ok. Deixa eu quebrar isso aqui também. Pra zerar essa área aqui, né? Dropou ali um negocinho e tal. Isso aqui não vai dar pra quebrar. Esse troço aqui ainda também não vai dar pra quebrar. Deixa eu ativar então esse relayzinho aqui. Another link relay. Back online. We're making progress. Ah, esse negocinho de pescar. Fishing spot. Legal. Ah, ele marca. Ah. Ixi, aquele tá longe, hein? Certo. Aonde que tá o próximo? Próximo relay? Ah, eles estão pra baixo aqui, ó. Tá. O que eu consigo fazer aqui, eu acho... Ah, será que a quest voltou ali? O que eu consigo fazer aqui, eu acho, é fazer o seguinte. Ah, não consigo, né? É, porque isso aqui eu achei que era relay, né? Ah, falar nisso, será que aqui não deve ter um pouquinho de... Cerâmica? Cerâmica? Tô vendo que tamo ali, ó. Tem uma cerâmica. Caramba, eu preciso de uma cerâmica só, velho. Será que não tem nenhum lugarzinho que tenha uma ceramiquinha aqui? Tem uma plástica... É. Será que essas camas aqui eu consigo... Ela dá iron? Se a cama dá iron, é bom. Uh, deu iron, caramba. Pedia. Ó, esse jogo aqui já gosta de mim, né? Diferente do Seven Days, né? No Seven Days eu falo o que vai acontecer e não acontece. Aí quando eu falo o que não vai acontecer, acontece. Beleza. Eu vou quebrar tudo isso aqui, cara. Preciso do iron, né? Aí já fica bonitinho, já dá pra fazer o último nível do machete. O último nível do machete e um pouquinho mais, né? Porque eu também preciso de iron pra fazer a bolsa, né? Preciso de quatro irons a mais pra fazer a bolsa. Eu vou quebrar tudo isso aqui. Ah, isso aqui é cerâmica também, pode crer. Ó lá, vai dar certo. É duas cerâmicas, não só uma, né? Muito bom. Perfeito. Isso aqui também é cerâmica. Até onde eu acho, né? Ah, e barrinha de iron. Excelente, excepcional. Quebrar essas coisas todas. Ah, e dropou mais uma barrinha de iron. Muito bom. Deixa eu dar um search aqui. Fishing... Como é que é? Fishing and chips. Ok. Mais uma receita, né? Que a gente acabou de encontrar agora. Dropou o quê? O que é esse negócio aqui? Eu não sei. Acho que é uma batata, né? Sei lá. A gente precisaria de... Ah, não sei o que é esse negócio, não. Aí, uma coisa que eu tentei fazer, tá? É, se você for comer a mesma comida, você não ganha mais 5% de vida, não, tá? Eu só ganho 5% de comida quando é a primeira vez que você comeu o negócio. Depois você não fica... Tipo, você não consegue ficar farmando vida infinita, não, tá, galera? O jogo não é tão, né? Bobão. Vamos colocar assim, não. Certo. Ah, eu consigo fazer o upgrade, né? O que que eu... É, mas eu preciso... Puts. Faço o backpack. Ali é... Ó, se eu fizer o upgrade... Ah, eu vou fazer o upgrade na backpack porque eu consigo carregar mais coisa, né? Eu vou deitar aqui mesmo. Aí fica tranquilão. Ah, claro. A gente pegou um level. Pinchers aqui. Trouble. Ah, 10% a mais de dano, ok. Isso aqui. Ó. 25% de chance de catar um material extra, né? O efeito total que eu vou conseguir fazer é juntar 50%. Ah, ok. A gente tá aqui nível que eu nem vi? Nível 12, eu acho, né? Não sei. Ó, fur hat aqui. Cowboy hat. Bony hat. Ah, dá pra fazer aqui, ó. Preciso de hide. Via range, block, damage. Magnifying glass. Multiple materials through search. É, esse é bom. Esse aqui eu também consigo fazer. Toolkit. Toolkit and animals installing transmitters through link towers, transmitting... Oh, virus effects such as stopping monsters Não, eu acho que eu não ia querer isso, não. Sleeping bag. E esse cooking stand aqui? Não, não posso fazer isso, não. Eu vou fazer o quê? Deixa eu fazer o upgrade que eu preciso, que é a backpack. Beleza, a gente consegue mais um new slot. Show. Ah, eu consigo fazer mais um aqui também. Ok, não sei se eu queria fazer isso. Acho que não, né? Bem provavelmente não. Preciso de fabric. Bom, legal. Preciso de um pouco mais de fabric. E a gente já consegue fazer a ultimate backpack, cara. A ultimate backpack. Beleza. Eu acho que lá pra trás eu tinha visto um monte de... Pô, a gente passou na frente de um monte de casinhas, né? A gente passou na frente de um monte. Ah, inclusive eu acho que isso aqui é o... Ah, não. A fabric é... É, os... 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 Como é que chama? Os sofazinhos, né? É, bom. Eu ramelei. Eu ia fazer o... Eu ia querer fazer o... O machete, né? Mas aí a backpack ela fez sozinha. Eu não cliquei e segurei naquela... Na última vez que eu fiz ali, não. E o jogo já me fez tudo automático. Cara, se eu jogar uma faquinha nesse desgracento aqui ele perde mais vida, tá vendo? Aí, fião. Caramba, eu tô levando um chapéu aqui do... Aí, matou. Mas não dropou o raid, né? Eita porra. Bom, deixa eu quebrar isso aqui. De qualquer forma a gente vai ter que passar por esses lugares todos mesmo, né? Então a gente... Ai, olha o tanto de slot que a gente tem. Caramba. Ó, inclusive eu tô pegando um pouquinho mais de iron aqui, né? Que já dá pra... Começar a ajustar aí com relação ao próximo upgrade aí, né? Beleza. Meio... Relativo ali. O último hit. Quando a gente vai e faz o search a gente consegue ter chance de pegar o double, né? Opa, peguei uma cenoura. Olha só. Ele tem novo já, de novo. Cenoura. Quebrei alguma coisa ali. Spices. Puts. Ah, tem lugar aqui pra baixo. Legal. Tá, então a gente tem que só ir pra cima. Ok. Tem o fishing spot. É legal que fica marcado, né? O fishing spot ali. Deixa eu subir aqui só pra o item não de-spawnar ali de cima, né? Ainda mais tratando dos spices, né? Porque é uma coisa que você provavelmente não acha em todo lugar, né? Beleza. Ah, claro. Essas caminhas aqui são muito boas, né? É iron, né? E a gente vai juntando um pouco, um pouco, né? O iron de novo. Ah, inclusive esse aquecedorzinho aqui também é iron. O ingressado aqui tá escrito que é 10 graus de temperatura aqui, né? Lembrando que a gente tá com 5% de cold protection, hein? Significa que esse lugar aqui é bem frio mesmo. Essa cidade em si, né? Esse canto aqui em si é bem frio. Tem um matinho escondido ali. Opa, vai pra frente, fião. Fica batendo no ar, não. Aê. Beleza. Essa casinha aqui supostamente já era. Deixa eu quebrar só esse matinho. Eu tenho uma pergunta pra mim mesmo agora. Eu consigo pescar aqui nessa área aqui? Ah, consigo. Deixa eu ver se ele vai brotar no meu mapa ali que é fishing spot. E na verdade, será que a gente consegue pescar tipo meio que infinito? Ah, pescou uma folha ali para freaking bens. Vamos ver o que mais que a gente encontra. Será que vai ter uns peixes? Será que tem peixes diferentes, né? Nesses lugares aqui? Legal, cara. Você tá pescando muito bem mesmo. Parabéns. Vários peixes aí, hein? Nunca vi um peixe verde, mas beleza. Ó, caiu um ali. Ó, final. Parabéns. Aleluia. Ó, temperatura. Falei da temperatura, né? O jogo achou ruim que eu falei 10 graus. Ele falou, ah, então toma 8 aí, ó. Tomou 8 graus. A gente já pescou 2, 3, 4 coisas ali, né? Lembrando as 2 folhas e 2 peixinhos. Vamos ver. Será que ele... Eu vou deixar ele pescando aqui um pouquinho. Ah, olha só. Parece que não tem mais nada aqui, né? Foi o que ele falou. Tá bom. Beleza, né? Fabric. Ali a gente já regaçou essa casinha aqui inteira. Basicamente. Ela tem as folhinhas na parede ali, né? Mas... Eu quero saber como é que eu vou fazer pra quebrar esses itens, né? A minha crowbar ela já tá no máximo, cara. Minha crowbar já tá no máximo. O... Uh, olha. Foi um crítico. A minha crowbar já tá no máximo. O machete tá quase no máximo. Ó, isso aqui é bom que é iron também. Agora, eu acho que o meu problema maior aqui vai ser o rubber, né? Ó, isso aqui foi. Deu um crítico. O que é isso aqui? Little altar. Falar nisso aqui também dá pra quebrar esses signs aqui, ó. Que nem eu disse, né? Eu só não sei se ele respawna. Opa, tomei. Tá, e tomei de novo. Esses bichinhos acho que são mais difíceis que o... Até agora é mais difícil que o boss, né? Key getter. Legal. Se eu não ficar de noite aqui. Ó, ali a gente entrou numa área nova, né? Eita, tem um gordão. Tem um gordão, gordão, gordão. Ó o gordão. Opa, ele começa a fazer um um spree ali, né? Um killing spree ali. E aí? Ele tava levando o hit dele mesmo, vocês viram? Ele tava vomitando, ficou em cima dele, ele perdeu a vida dele mesmo. Ó, deu um double kill ali. Ó, puker. E deu 500 de XP. Beleza. Alright. Muito bom. Ó, mais uma coisinha aqui. Os ovinhos ali que eu não tenho mais slot. Ah, legal. Aqui é um lugarzinho que a gente também não foi. Beleza. Vamos voltar aqui na parte de trás. É só pra guardar, tá? Os equipamentos. Ok. Tem um negocinho de peixinho ali. Deixa eu quebrar essas madeiras aqui porque consegue facilitar o meu acesso, né? Às vezes você, tipo, ah, não vou passar por lá, vou ter que dar a volta inteira. Mas agora que a gente tá com um pouquinho de tempo, tem uma coisa ali em cima, hein? É um bichinho, será? Eu não vi. Eu acho que é um bambi. Mais um bambizinho. Estamos aí um pouquinho mais da metade do... da metade... Um pouquinho mais da metade do level, né? É... 13, né? Beleza. Ô! Morreu. Beleza. Bom, a gente precisa encontrar fabric, né? aqui tá... Só um shot, um kill aqui, hein? Um shot, um kill. Aí, tomei. Tomei um shot. O que é isso aqui? Ah, Twin Lakes, o camping grounds, né? Só pra mostrar, ó... a direção, né? Ok. Tem o negócio de um ponto de busão aqui, ó. Isso aqui é uma estrada? É, é uma estrada. Hum... Ok. Alright. Vamos, ovinhos aqui. Agora sim a gente tá com 50% de chance, né? Efetivamente. O que é isso aqui? Tem umas cadeiras aqui. Se eu usar minha pá aqui, será que a gente encontra alguma coisa? Quer dizer, será que tem, né? Alguma coisa aqui? Uh! Game of the Musical Chairs, aqui. Ah, olha só, a gente encontrou um tesouro, cara. Ah, olha só, ele ficou marcado no mapa. Será que isso aqui respawn, né? É, não tem nada, tá vendo? É, porque, pô, o cara vai colocar umas cadeiras do lado ali, é meio difícil você não pensar em, sei lá, de repente alguma coisa enterrada, né? Sei lá. Ok. O próximo lugarzinho, ele é pra lá, Bem longe, bem longe. Mas, igualmente, é aquele ali, tá? Beleza, ainda bem que o jogo prioriza, né? Quando você ataca, ele ataca o zumbi, né? Porque o zumbi tava bem na frente do negócio ali. E eu achei que, de repente, ele podia atacar o item, né? E não o zumbi, primeiro. Mas o jogo prioriza, né? Se o zumbi tiver em cima de um objeto destrutível, né? Ele prioriza atacar o zumbi. Pelo menos é o que me pareceu ali, né? Não sei se é isso mesmo, mas, como eu disse, né? Parece que é. Beleza. Vamos passando pra cá. Bom, como eu não ainda, como eu disse pra vocês, né? Como eu não vi os episódios passados ainda, né? Claro que eu nem renderizei, nem editei, nem nada ainda. Principalmente episódio 4, né? Que é o passado desse, se não me engano. Eu não sei se vocês querem que eu faça vídeo de meia hora ou de uma hora desse daqui, né? Desse jogo. Então, eu vou fazer o 4 meia hora, né? Que já tá feito, né? isso aqui eu vou ver se eu faço uma hora, né? Morreu. Aí, lembrando que eu vou ter que pegar todas essas coisinhas depois, né? Em off, né? Pra ver se a gente consegue pegar um 100% aqui, né? Eu acho que é uma coisa que tem muita gente que o xarope, vamos colocar assim, que nem eu, que tipo, gosta muito daquele negócio dos achievements, né? Ou seja, acho que seria legal se eles adicionassem os achievements também, né? Com certeza as pessoas iam comprar o jogo não só pelo jogo em si, mas pelos achievements também. Eu sou o tipo de pessoa que compra, dependendo do jogo, né? eu compro o jogo pelos achievements. Eu não vou nem falar porque é ativamente fácil ou não. Não, é por causa dos achievements mesmo. Primeiro, o jogo parece ser legal e segundo, tem achievements, né? Ou seja, já são os dois fatores principais pra mim já comprar. Esse jogo, no momento, ele não tem achievement, mas é um jogo muito legal. Então, de qualquer forma, tô apoiando aqui, né? Eu vim daquele lado, né? Eu nem olhei pra aquele canto. Inclusive, tem um cantinho aqui, ó. Que se eu não quebrasse, eu iria ficar triggered, né? Agora, eu quero saber como é que eu vou fazer pra pegar esses outros itens aí, né? Porque, por exemplo, a parede, né? Pra quebrar essas coisas. Porque dá pra você quebrar a paredezinha aqui também. Se você pegar a crowbar e começar a bater nela, vai falar que você precisa de 100, se não me engano. Ah, inclusive tem um monte de rubber ali, né? Aqui, ó. Porque eu precisava do machete level 4, se não me engano, pra poder tirar 27 de HP. Então, agora mesmo eu já consigo, né, quebrar, eu acho que é aqueles pneuzinhos. Opa! Aqueles pneuzinhos ali. Ok. Faz essa limpezinha aqui do lado, né? Why not? Aqui, ó lá, you can't damage with this tool. Só que se você, de novo, né, se você trocar pra, é... pra crowbar, né, você consegue quebrar ali de boa. Ok, tá cheio de zumbi aqui. Aqui, ó. Aqui a gente vai pegar bastante rubber. Isso aqui dá muito rubber. Dá dois pra cada um, né? Aqui é a mina do rubber. A mina de rubber. Não consegue quebrar isso com essa ferramenta. E com isso aqui. 40. Nossa, pra quebrar aquilo ali, pra quebrar de 45. Alright. Tem um radinho aqui, né? Pode crer que a gente não tinha entrado. Porque aqui tava de lockpick. Ó, mas um pouquinho de dano a gente consegue matar esse bicho com 3 hits, hein? Isso aqui eu consigo quebrar agora, né? Não, 35 é a vãzinha, acho que mesma lógica. Ok. Ah, tem um cano aqui. Nem vi. Iron, please. Blocks. Ah, não. Dropou plástico. Ih. Tem um ponto de interrogação. Aqui precisava de lockpick, né? Isso aqui vai dar iron, eu acho, né? É, isso aí vai dar iron. Ar-condicionado, espero que dê iron também. Não, dropou só plástico. Ih. Antes de eu quebrar ali a coisa, vamos ouvir o radinho, né? You should have already received your amber pill container. Do not be afraid to use it. It will provide you with us. Bom, já ouvimos a mensagem. Ele falou o negócio da pílula. A gente já tem esse negócio da pílula que ele tava falando. Se a gente for aqui no nosso inventory, e for, se não me engano, acho que é em Special Items, é esse negocinho aqui, Amber Pills. Isso aqui, se não me engano, é pra você se matar. Eu não sei, mas pelo que, pela descrição ali, né, do negócio, significa que é pra você se matar. Tipo assim, se você não encontrar mais nenhuma forma de sobreviver, você vai lá, toma as pílulas, né? E é o, como os americanos dizem, né? It's the easy way out, né? Ou seja, é a forma mais fácil de você, de você, é, sair, né? Vamos colocar entre aspas assim, né? Sair. A saída é mais fácil, né? Essa é a palavra. Beleza. Deixa eu fazer um check aqui. Deixa eu fazer um checkzinho aqui. Deixa eu quebrar só esse negócio. Aí, quebrar tudão aqui. Isso aqui parece uma porta de prisão, né? Deixa eu fechar. Ô, fechei na minha cara. Deixa eu fechar pra lá. Aí, boa. Abrir a porta pra dentro, né? Deixa eu fazer um checkzinho aqui, galera. Legal, tá tudo certinho mesmo. Show de bola. Perfeito. Tá, dá pra fazer o taco, que inclusive dá pra fazer, tem bastante material ali, mas eu, cara, eu quero, eu quero focar na... no machete, velho. Que focando no machete, a gente vai conseguir pegar o máximo de tudo, né? Pelo menos, o que a gente conseguir, né? O máximo que a gente conseguir. Deixa eu fazer o seguinte, tem um negócio aqui, ó. O ataque carregadão, dá o, tipo, o dobro do dano, né? Tem uma fotinha ali que eu não consigo quebrar de forma alguma. Ah, isso aqui dá respawn? Ah, dá pra... Inclusive. Nossa, só 3 de HP isso aí? Que horror. O peixe eu tenho bastante peixe. Ah, mas é só um peixe específico. Hum. Ok. Pra quebrar isso aqui também? Ah, caramba, isso aqui... Até esse negócio gigante dá? Ah, level 60. E esse carro aqui? 60 também? Tudo bem. Ok. Bom, eu consigo passar por ali? Ah, eu acho que não, né? Porque a gente abriu as portas, né? Mas e se eu fizer o seguinte? Vocês lembram, né? Que ali tinha a opção... Tinha a opção de você abrir a porta da esquerda e a East and West Gate, né? Se de repente eu vim aqui, e abri a West Gate. Será que vai me deixar? Hum... Ele tá falando que é pra matar todos os zumbis. Pelo jeito. Tá bom. Será que isso significa aqueles dois zumbizinhos ali? A gente já sabe, né? Que tem dois zumbizinhos naquele canto. Só que será que é pra matar só os... Literalmente os dois zumbizinhos só? Se for, vai ser bem tranquilão, né? Aqui, ó. Aqui, se não me engano, a gente começou, né? O jogo... Ó, tem esses zumbis aqui, ó. Será que é isso só? É que tem um monte ali, né? Tem uma placa ali também. Será? 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 Deixa eu passar por aqui. Vou guardar os itens aqui, né? Por que não? Ok. Depois eu preciso ver mais alguns lugares, né? Como aqui é inicial. Ah, peraí. Aqui... Ah, será que é a questzinha? Tá vendo? Questzinha? Nada. Acho que a quest era aqui. Inclusive, né? Acho que a quest era aqui. Deixa eu ver. Não, na verdade, né? É mais pro lado ali. Não consegue quebrar isso com essa ferramenta. Trinta? É, ou seja, acho que vai... É. Como eu não consigo... Ah, aqui, ó. Oh, beleza. Isso aqui vai dar dois. E vai faltar um iron. A gente vai estar naquela mesma posição. Um iron e um rubber. Show de bola. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Será que é nessa casa? É, é nessa casa aqui, ó. Essa casa aqui que devia ter a quest, galera. É, olha. Eu não sei. Talvez a quest re-spawn depois de alguns dias. Eu não sei dizer. Também se não re-spawn, né? É. Que nem eu disse, né? O jogo não tem ativamente mesmo. Ainda, né? Se não, depois eu jogo esse jogo em off todo. Por mim mesmo. Vamos colocar assim, né? No tempo livre e já era. Ah, claro. Eu tenho que... Eu tenho que... Não é pra cá, né? Resumindo. Eu vou ter que ir pra lá. De qualquer forma, se a Westgate aqui não abrir. Né? Se a Westgate aqui não abrir. Falar que eu tiver que liberar os zumbis do mesmo jeito. Eu vou ter que pegar o caminho ali da esquerda mesmo. É. Ou seja, ele quer que eu mate os zumbis todos do outro lado lá também. Beleza. Não, tranquilo. Legal. Legal, legal. Isso significa mais coisa pra fazer. E, e... Legal, 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 legal. Adoro fazer coisa nesse jogo, galera. Muito legal. Deixa eu guardar as coisas que eu tenho aqui. Cara, mais um ironzinho. E, mais um rubberzinho. A gente já consegue fazer o último upgrade aqui para o machete. Deixa eu ir passando por aqui. Eu não vou mexer nessas paredes ainda. Lembrando, né, que... Uh, o que é isso aqui? Locked. Locked. 1081 segundos atrás. Hum. Não sei. Não sei, galera, o que são essas chestes aí esquisitas. Realmente, eu não tenho a menor ideia. Tô andando aqui bem na... Bem no limitezinho ali, né? Ai, comi e já tomei. Aí. É, esse zumbizinho não é tão difícil. Mas eu vou falar que eles... Na verdade, já representam, né? Mais problema do que os outros ali, né? O que é essa parte de cima aqui? Ah. Ah. É, depois dá pra quebrar. Ah, olha aqui, ó. Uma desgraça. De um rubber ali, ó. Maldade, né? Tô procurando rubber e tem um rubber do outro lado da parede agora. Cara, por questões de clean. Deixar isso aqui limpo. Eu vou quebrar esses aqui, ó. Deixar esse ladinho aqui limpo. Por quê? Não sei. Tique nervoso, cara. Tique nervoso. Quebrar isso aqui também, por que não? Ó, deu um crítico ali. Uh. Ladder. Ou hide. Whatever. Temos aqui... Oh, o que é isso aqui? Evelyn's Farmhouse. Uh. Encontramos uma outra farmhouse aqui. Ah. Ó o nosso amigo rubber aqui que faltava. Boa. E aí a gente já pegou um a mais agora já. Tem 13 de todo. Olha, o ataque crítico também. Uh. Olha só o nosso iron que faltava aqui, hein? Será que isso aqui vai ter alguma... Algum campfire aqui? Não precisa do campfire, na verdade. Só... Só me dá o... Aquela bancadinha de trabalho que já tá ótimo. Aê, boa. Olha só a quantidade de material que tem aqui, cara. Nossa, meu inventário todo já está cheio. Já tá cheião. Eu tô pegando todas essas coisas aqui por causa de tique nervoso mesmo, tá, galera? Já disse, já, mas repito. Deixa eu ver. Aqui não tem nada. Ah, tem umas portas aqui. Ah, não ia dar pra abrir elas, né? Abrir pra dentro? Ou pra fora? Eh, tanto faz, né? Abrir pra fora, então. Ó, tem um semente mixer aqui, ó. Seven Days to Die aí. Lembrar isso aqui, porque eu já tenho um plastic. Ah, olha só. Farm House. Pô, é difícil aqui se não tiver... Se não tiver uma... Uma workbenchzinha, né? Alguma coisa do tipo aqui. É, cara, eu não quero mesmo abrir aquele negócio agora. Ó, tá cheio de Bambi andando pra lá e pra cá. Até mais dois Bambizinhos aqui. Ó, safado. Ah, tinha um do lado ali, caramba, nem vi. Ó, tem um monte de Bambi aqui. Vem aqui, vem. Ó, que desgraça. Me deu um chapéu, velho. Nossa, errou duas facadas ali. Você escapou por hoje, hein, zumbi. Ô, zumbi. Ô, Bambi. O que que é ali? Grey Haven. Grey Haven. Morreu. Morreu. Cara, muito bom aquele negócio de nex que você consegue pegar os itens comuns, né? Vários itens comuns ao mesmo tempo, né? Muito bom. É, não matou? Opa, tem um sign aqui. População 107, que eu acho que não deve ter mais 107, né? Não, deve ser mais 107. Ih, tem um gordão ali. Tem um gordão. Tem um gordones. Gator, eu não vou adiantar porque eu não tenho slot no inventário. Olha que eu tenho um monte de slot no inventário, hein? Eu consegui entrolhar os bolsos do meu boneco aqui até ele falar, chega. Tem mais um gordão ali? Não, é um daqueles esqueletão esquisito. Cheio de mushrooms aqui, cara. Eu não tenho slot. Ah, mas posso comer esse negócio aqui, né? Aí. Beleza, deixa eu pegar isso aqui, então. Aí. Ué, vai lá pro slot. É, whatever. Ó, tem mais uma timed chest aqui, né? Attempt. Attempt. Unlocking, eu acho. Eu tenho que passar por aqui mesmo? Eu acho que eu não tinha visto uma outra opção, né? Ok, não consigo mais pegar. Não consigo pegar mais nada, galera. Checkpoint ahead. Preparo ID in advance. Prepare suas identificações. Opa, tem um bichão capetão ali. Prepare seus documentos, né? Já em... Mais rápido, vamos colocar assim, né? Já tenha eles na mão, né? Vamos colocar assim. Ainda mais. Caramba, cadê esse negócio? Ah. Ah, droga. Ah, vou ter que entrar aqui, pelo jeito. É, pelo jeito, né? É, é lá. Cara, cadê o... O negocinho pra dar um rest aqui, guardar os itens? Porque eu tô com muito item aqui, velho. Uma hora isso aqui vai começar a estourar os bolsos já. Na verdade, já está estourando os bolsos, né? Ó, tem um deer ali. Hum. Um radiozinho. Ah, ok. Beleza. Morreu? Ô, isso é bom que esse caninha dropa iron. Ó, já consigo fazer o machete level 5, hein? Ó, tem um gordão ali. Tem um deer aqui também. Cadê ele? Tá ali, ó. Olha ele aqui, ó. Droga, eu buguei aqui na desgraça do negócio. O deer foi pra cima do gordão ali na parte de cima aqui. Ó, já passei... Ah, o deer tá aqui, ó. Olha, ele tá preso, hein? Aê, fião. Agora a gente pegou dois raids ali. Cara, cadê as casas daqui, os acampamentosinho? Tem um bambu ali, ó. Um caldinho de cana ali. Isso aqui. Não dá pra fazer nada. Tem uns bambus monstrão aqui, hein? Nossa, tá com um matagal aqui, hein? Certeza que o bambuzinho aí é um outro tipo de material, né? Um material novo, né? Vamos colocar assim. Ó, temos uma... Treasure aqui. Uh, olha só os raids, cara. Uh, maravilha. Que beleza. E ainda, o legal é que marca no mapa, né? Ele deixa, tipo, bem fixo no mapa. Tipo assim, ó. Você pegou uma coisa aqui, pode ser que respawne depois. Que nem eu disse. Eu não sei se isso daí respawna, tá? Mas é muito estranho, né? Ficar só no mapa, assim, e... Né? Só porque quer ficar no mapa. Talvez isso daí tenha algum trigger de respawn. Ou, sei lá. Uh, olha só. Um outro shelter. Será que a gente consegue spawnar em lugares diferentes? Hum. Interessante. Beleza. Ó, passou um deer correndo. Eu tô olhando no mapa, tá? Passou um deer correndo aqui pra cima. Eu tô sentindo falta ainda, né? De campfires e tudo mais. Ó, mais um. Eu vou pegar todos esses mushrooms daqui. É. Mais um rádio ali. Gwyns. Oh, finalmente. Um campfire. Um freaking campfire aqui. Uh, level 13, hein, cara? Eu vou... Eu vou... Precisar de qualquer forma mesmo, né? Deitar aqui. Bom, limpei os bichos. Matei os bichos, né? Bastante bicho ali. Multi-talented, meh. Não me importa. Hoarder, meh. Eu vou pegar esse aqui, que é bem melhor. Ah, claro. Upgrades. Isso. Olha o fabric, né? Machete. Finalmente, level máximo. Beleza. O bandage é meh. Throwing knives. A gente nem tem a quantidade de item, né? Isso aqui eu não preciso mais deixar marcado. Fabric. Acho que a gente consegue aqui por perto mesmo. Cooking pot. Não sei. Deixa eu ver o que a gente consegue fazer mais por aqui. Cooking stand. Isso aqui é bom que a gente pode cozinhar nos campfires, né? Aqui é bom. Isso aqui já tá no track. Aquele ali já tá no trackzinho, né? Se não me engano. Ai, sleeping bag. O que que é isso aqui? Ice brick. Cool down the temperature around it. Ah, olha só que legal. Precisa de fabric e plástico, né? Então eu vou pegar isso aqui. Ai, é um trinket. Ai, é um trinket. Ah, tá bom. Heat protection. Mais 5, né? A gente ganha proteção de... Negócio de calor. Hot water bottle. Cold protection. Ah, isso aqui também é negocinho de proteção. Tá bom. Flashlight. Counterweight. Shift drill. Tackle, cara. O tackle seria legal, hein? Ó. Fishing speed 75% mais rápido. Muito bom. Cowboy hatch. Ok. No momento, acho que não tem mais muita coisa, não. Eu quero pegar o fabric, cara. O fabric é, que nem eu disse, né? É... Aquelas... Aqueles... É... Sofás, né? Tipo esse aqui, ó. Se não me engano. O machadão... O machete agora tá bom, hein? Tacou o machete. É claro que a gente não vai conseguir quebrar todos os itens do jogo, né? Com o machete, porque tem que ter a ferramenta certa, né? Pra quebrar os itens. E esse lugar aqui parece que é bem grande, hein? Olha só. Doze por cento só e a gente quebrou, ó. E quebrou muita coisa, na verdade. E esse cantinho aqui? Parece que não tá considerando como... né? Um canto... Quebrável. Bom, o bom é que a gente tá conseguindo quebrar as coisas mais rápido. Ó, aquilo ali não consegue quebrar, né? Esse aqui consegue passar a feixeira. Ó lá, que nem eu disse, né? As graminhas quebraram agora com o hit. Algo que é muito bom, né? Agradeço. Deixa eu quebrar isso aqui. Nossa, só de poder quebrar esses matinhos aí com o hit, já... Nossa, já agradeço infinitamente, né? Ó, tem rubber aqui, ó. Agora que eu notei. Um pouquinho de rubber. Guardar ali também. É, agora o machete ele tá tirando mais vida, né? Que... Que esse negócio. Que a... Que a... O pé de cabra, né? Ó aqui, ó. O negócio que eu preciso aqui, que nem eu falei. Esse aqui dropou um só. Por mais que ele é maior... Ele é duas vezes maior que o cauch ali, né? Minha beleza. Só que a madeira dá pra quebrar também, tranquilo. Cerâmica ali, uns negócios. Beleza, deixa eu triggerar isso aqui. Ó, tá vendo? Isso aqui, ele precisa de 30 pra quebrar esse negócio aí, né? A cerâmicazinha ali, mas ele não consegue porque não é a ferramenta, né? Pra quebrar aquilo ali. Beleza. O radinho proposto, né? Falou que guardou... Ele tá conservando bastante comida e força, né? Porque ele vai precisar pra mais tarde. Não falou o que necessariamente, né? Seria. Né? Essa parte da força, né? Não falou necessariamente o que que seria, né? Do que que se tratava. Ou a força para o que. Beleza. Deixa eu usar isso aqui. Tirar mais... Dá hit mais rápido e a gente consegue ver que quebra muito mais rápido as coisas. Ah, a caminha também deu. Legal. Essa cadeira também dá? Não, não dá. Bom. Beleza. Nem tudo também dá, né? Os materiais. Deixa eu usar mais geral. Cantar isso aqui. Cantar isso aqui. Eu consigo fazer um buraco aqui dentro? É, ele faz tipo meio... Ele faz tipo assim, né? Porra. Sério. Até o molequinho, né? Faz assim, ó. Você tá me tirando, hein? Beleza. Deixa eu tirar isso aqui. Dá pra tirar com aquele negócio. Ok. Poderia tirar um pouquinho mais de dano, né? Ah, é tão maravilhoso tirar essas graminhas com um hit. Ai, beleza. Pera aí. São essas cadeiras aqui que você consegue também o fabric? Não lembra. Ah, a caminha dá, né? Que a gente já sabe. Ok. Ah, meu negócio tá cheio. Ok. A fogueirinha tá aqui do lado, né? Quase que eu apertei o botão errado ali. Beleza. Ele acabou de tirar todos os itens já. Já enchi com mais três ali. Não, essa cadeirinha não é o que tá. Tá bom. Pá. De boa. Eu sei que a gente vai ter bastante área pra cobrir aqui, hein? E eu ainda quero saber por que que tem um monte de lugar aqui que a gente não consegue pegar os itens igualmente, hein? Só que eu droppou umas batatas esquisitas ali de novo. Ok. Eu acho que essas geladeirazinhas aí, né? Elas são tipo meio que respawn point, né? De itens. Eu não sei dizer, tá? Quebrar isso aqui que é iron, né? Não tá precisando do mesmo jeito. Nossa, eu nem tinha visto aquele troço ali. Parecia, sei lá, um negócio de filtrar água, né? Sei lá. Papel higiênico também quebra ali. Aí ninguém vai limpar a bunda nessa casa, não. Vai ficar tudo com as bundas sujas. Bora ver. Guardar aqui. E deixa eu ver. Tá perto aqui o negócio? Bom, ele não tá longe, né? Tá pra que lado? Tá pra cá, né? Tá lá pra onde eu estou olhando, certo? Certo. Vou dar mais uma olhadinha ali. Tá? Cerâmica. Ok. Moro eu. Gordão ali em cima. O zumbizão. Quase que me acertou. Se você clicar bem rápido, né? Você consegue dar os dois hits sem ele... Você consegue dar os dois hits, né? Sem ele acertar você. Logo no finalzinho ali do primeiro. Beleza. Cara, como é que eu subo ali? Ah, verdade. Eu tenho que passar por dentro ali, né? E como é que eu entro por dentro? Hum. Acho que deve ser aqui por cima, né? É, aqui, ó. É aqui, é aqui, é aqui. Lembrando que tem um gordão ali, hein? Gordão não, né? É um demôniozinho. Aquele bichão estranho ali. Deixa eu ver se eu consigo dar um carregadão nas costas dele. Beleza. Ironzinho. Ironzão. Uma maravilha, isso aqui vai me dar iron. Um pouquinho mais de iron. Ih, tem mais um demonião, não. Demonião aqui. Opa, quase, hein? Quase morreu. Quase morreu. Show de bola. Deixa eu vir aqui. A gente vai lá e liga esse negócio aqui. Beleza. Only one to go. Crawl station. O que é isso aqui em cima da mesa? Não sei. Ai. 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 Mori. Não sei o que aconteceu ali. Achei que ia demorar um pouquinho mais pra explodir, né? Eu pensava que eu ia morrer. É. Ficou surpreso, né? Eu também. E acho que quando você morre ele re-spauna, né? Os zumbis. Bom. Vou fazer o seguinte, galera. Vou dar uma geralzona aqui, tá? Lembrando que o último negócio tá pra esse lado. Vou dar uma limpa aqui nos lugares, tá? Pegar mais material e tudo mais. Beleza? Vídeo que vem aí. Então a gente volta. Deixa eu só... Vou pegar esse radiozinho aqui também. A gente já libera o radiozinho também. Mas mensagem meio esquisita, né? Mas mensagem meio estranha. Mas beleza. Bom. É isso. Que nem eu tava continuando, né? Que nem eu tava continuando, né? Continuando. É isso. Vídeo que vem eu vou... Entre os vídeos aqui eu vou dar uma limpada bacana aqui nesse lugar, tá? Nesses lugares aqui. Vamos ver quanto aqui vai ficar, né? Também não sei se eu vou fazer muito, mas enfim. Olha só. Aqui tá 18. Aqui tá 68. Aqui tá 45. Aqui tá 30. Depois eu vou ver se eu dou um teleporte pra cá. Pra ver essa... Pra ver nossa farm lá, né? Deve ter bastante coisa pronta, né? Já. Beleza? É isso então, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar um like, comentar, compartilhar e se inscrever no canal caso não for inscrito. Se você for inscrito novo, seja muito bem-vindo. Muito mais vídeos de Dismantle, né? Também, claro, como diversos outros jogos aí também no canal, né? Claro. Seven Days também. E, de novo, como outros também, né? É isso então, galera. Espero que tenham gostado. Falou, valeu. Até o próximo vídeo. E tchau, galera. Fui.